E olha, nós estamos acompanhando as obras da Avenida Carlos Gomes que começaram há pouco mais de um mês e tem dado o que falar. Olha, é uma obra, a gente sabe, muito aguardada, né? Décadas mais que tem trazido transtornos e muitos aos moradores. Especialmente por conta dos trechos por onde a fresa passou. Os buracos e pedras estão por toda a parte e a população espera, é claro, uma solução. Se não bastasse isso, né? O caos no trânsito que as pessoas vêm enfrentando no dia a dia. Veja aí. As obras da Avenida Carlos Gomes tiveram início oficialmente no dia 18 de setembro. São 38 dias e desde então esse trecho da Travessa Cristo Rei está fechado. A previsão de reabertura era de 30 dias. Quem trabalha nessa região enfrenta problemas com a dificuldade de acesso especialmente dos clientes. Como a gente trabalha com atendimento dos formandos aqui no nosso estabelecimento, isso prejudica bastante. Por conta da entrada ali que às vezes fica fechada, a pessoa não tem acesso à nossa rua para poder comparecer no estabelecimento, né? Está um transtorno total, né? A gente sabe que é um mal necessário, mas está bem difícil para a gente trabalhar, mas tem que levar, né? A gente precisa trabalhar e está bem atrasado ao nosso ver, no seu andamento, mas a gente tem que levar. Segundo a Secretaria de Obras, os trabalhos por aqui devem ser finalizados antes das festividades de Natal. Começamos esse trecho porque nós queremos entregar até o final do ano, até dezembro, até na primeira quinzena de dezembro, essa revitalização que compreende a Travessa Cristo Rei, a Carlos Gomes e a Barão do Serro Azul, da rua Rio Grande do Sul até Brasil. Justamente para melhorar, né? Incentivar o comércio, que é uma etapa tão importante para nós, aí nessa questão próxima aí à data festiva do Natal. A Avenida Carlos Gomes é uma das principais vias da cidade. A obra era muito aguardada, mas causa impacto direto na vida de muitas pessoas. Aqui nesse ponto, entre a rua Três Amigos, com a integração, os maquinários estão trabalhando a todo vapor. Diversas placas sinalizando que há obras no local e estão espalhadas pela via. Só que a grande reclamação dos moradores é com questão do caos que está o trânsito. Muita fila é registrada, especialmente em horário de pico. Nós temos um transtorno por causa da obra, né? Hoje em manhã estava bem, a fila estava bem grande, porque a sinalização estava pouca, só em cima do viaduto aqui, estava bem complicado. Estava difícil, né? No horário de pico, muita fila? Muita fila. A máquina de fresa está concentrada agora nessa região, mas em outros pontos, por onde passou, os buracos e pedras tomaram conta do asfalto. Esse trecho da Rua da Lapa é um dos pontos mais críticos da cidade, por onde a fresa passou. Os buracos e pedras tomaram conta do asfalto e os motoristas, motociclistas, ciclistas precisam redobrar a tensão. Nós trouxemos uma trena aqui para medir a profundidade desse buraco, os riscos que eles podem provocar. O Júlio vai mostrar para vocês agora, para a gente ter uma noção do tamanho desse buraco. Quase 3 centímetros de profundidade esse buraco. Então, os motociclistas que passam aqui, especialmente em dias de chuva, correm um risco grande de sofrer uma queda e se envolver em acidente grave. E eles querem uma resposta o quanto antes para esse problema que vem sendo registrado em diversos pontos aqui da cidade. É difícil, está complicado. Bem que é para um bom, para um algo melhor, mas infelizmente, essa estrada, esses buracos que é pedra, o carro pode passar, acaba acertando nós. Ixi, é tenso, é complicado. Está um pouco complicado. Faz tempo que começou, não acabou ainda, não termina logo, está rolado. Não é logo para passar. Tem que estar de ouro. A cena se repete na rua Alexandre de Gusmão, uma cratera de 4 centímetros. E quem transita por aqui, precisa desviar. Sobre a situação do asfalto, nós questionamos a Secretaria de Obras. Então, a fresagem, sim, ela é necessária. E esses pontos onde a base já está exposta, a própria construtora vai lá e vai fazer uma operação tapa-buraco. A empresa já está se mobilizando para fazer essa correção. Tinha outros pontos ali na Rio Grande do Sul com a Barão do Serro Azul. Isso também já foi feito. Então, tão rápido que a empresa conseguir, já vai resolver esses pontos que ficaram críticos aí, depois da fresagem da obra. O prazo total da obra é de 15 meses. Um longo caminho pela frente e muitos desafios no dia a dia dos cascavelenses. É, mas vamos duplicar, no mínimo, esse prazo, né? Porque essa primeira informação do secretário Sandro Camilo foi gravada lá no passado, quando os trabalhos começaram. Há mais de um mês. Há mais de um mês. E um compromisso para, vamos falar, 200 metros? Na Carlos Gomes e na Barão? É isso? É, chegando ali para a Santa Láblia do Brasil. A terra e o Rio Grande do Sul são 200 metros de cada lado, né? Então, você imagina, 400, 500 metros de obra e, com certeza, esse trecho não vai ficar pronto até o começo de dezembro. Em relação aos buracos, então, nem se fala, né? Nas proximidades dessas imagens aí, essa medição que a Ellen fez, nas proximidades do ginásio, que fica ao lado do cemitério, que vai ter uma grande movimentação já já por conta do dia de finados. E tem ainda muita pergunta sem resposta, né? Uma delas é, se o processo não foi concluído aonde iniciou o próximo Atravessa Cristo Rei, naquela região entre Paraná e Brasil, por que a frese estaria passando, nesse momento, na região do Carelli? Estão causando todo esse transtorno, né? É um trecho bem importante também. E os buracos ficando aí, causando, estão causando todo esse transtorno a quem passa, motoristas, ciclistas, pedestres e o horário de pico, gente, é um perigo só. Questionamentos no ar, a sua participação, o seu comentário, sua opinião, 991-170028, para você interagir com a gente. porque a gente não é uma coisa grande de pico, gente. Obrigado.